E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vídeo novo no canal, finalmente aí, voltamos depois de alguns dias sem postar vídeo nenhum. Eu resolvi tirar umas férias aqui do canal, fazer um hiatus aqui, pra poder pensar num conteúdo novo, pensar em coisas diferentes para trazer para vocês aqui, pra gente aumentar o conteúdo do canal. E esse mês de março eu prometo vídeo todo dia, de segunda, sexta-feira, sábado e domingo eu posto shorts aqui, informativo pra vocês também. E é isso gente, bom, hoje a gente vai fazer um review, um antes de comprar, hoje vai ser uma versão antes de assinar né, porque a gente vai fazer o review da skin do Caleb, que é a skin do clube do mês de março. Então por isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Tem bastante conteúdo aqui no canal, tem muito conteúdo de Salve o Mundo também, do Battle Royale, de outros jogos, então se inscreve, assista os conteúdos aqui. E se você gostar, deixa o like nos vídeos pra mim. Então, sem muito mais enrolação, já vamos direto pro vídeo. Bom, então como de costume, estamos aqui no vestiário para mostrar o set completo da skin e todos os acessórios que a gente ganha ao assinar o clube de março deste ano. Bom, a gente tem o Cavaleiro da Fenda, Caleb né, que é a skin principal né, que é a skin que você ganha assinando o clube. Ele faz parte do conjunto da Silvia, então se você assinou o clube do mês passado de fevereiro e assinou este clube de março, vocês vão ganhar uma picarista extra que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Que é por ter assinado os dois clubes, que como eles são parceiros aí de aventuras, ele e a Silvia, vocês ganham essa picarista em comum pra usar com qualquer skin, tá? Temos também aqui seguindo em frente o Guma Hereditário, que é o acessório para as costas, que é onde ele coloca a picareta dele né, que é o Guma Hereditário também o nome dela. Como eles não tem né, ele nem a Silvia tem um asa delta, eu coloquei essa asa delta aqui, porque eu acho que combinou bastante, que é o asas de aço né, que é uma asa delta lendária que a gente ganhou, se eu não me engano, na temporada X do Fortnite lá do capítulo 1. Então eu achei que por serem cavaleiros, eles combinam direitinho com essa asa delta aqui. Seguindo aqui a gente tem o legado do cavaleiro, que é o envelopamento. É um envelopamento bem simples, não tem animação nenhuma, mas combina direitinho com a skin tanto dele quanto da Silvia gente. Então se vocês tem as duas skins usando aí com esse envelopamento fica bem legal. Seguindo aqui, a gente tem a música do Lobby, que é a Espada de Dois Gumes, que é essa música que vocês estão ouvindo desde o início do vídeo. Ela tem essa pegada de RPG também aí, muito legal. E essa música vocês ganham por assinar o clube de março. E a recompensa extra que a gente ganha né, assinando, por ter assinado o clube de fevereiro e o de março, é essa picareta aqui. Que se chama Obra Prima, forjada por um mestre para o herói predestinado. Ó, é essa picareta que vocês ganham por ter assinado o clube de fevereiro e março tá gente. Agora, a gente vai lá no mapa para mostrar a skin completa e todos os acessórios em game. Então, eu já volto. Bom galera, então estamos aqui agora para testar a skin do Caleb dentro do jogo. Eu decidi trazer a skin dentro do mapa para a gente poder utilizar as partes do cenário mesmo, para mostrar para vocês como que está funcionando a skin, como que a skin tá. Então, a gente vai testar ela agora. Bom, a skin de cara é uma skin pequena, é daquele estilo que eu gosto de skin. Vocês podem ver aqui, ó, que não atrapalha em nada a visualização, para vocês estarem utilizando ela dentro do jogo. Como ela é pequena, o acessório para as costas também, ele não atrapalha, ele se molda o corpo, né, por ser onde ele coloca a espada dele, que vocês podem até ver aqui, que ele retira a espada das costas. Na parte de coleta, ela é como se fosse todas as espadas normais do jogo, não tem nada de diferente nela, ela não é reativa a nada. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que a mesma coisa até o som é bem igual as outras espadas que a gente já tem dentro do jogo. Ó, como ela é uma skin pequena, vocês conseguem pegar bastante cover de diversas coisas do jogo aí. Se vocês não gostam de jogar meio rushando, e vocês preferem jogar mais safe, vocês conseguem estar jogando normalmente. Vamos usar ali até o lobo, para a gente ver a animação da roupa dele também. Ó, tanto a animação da skin quanto da roupa, ó, o acessório que ele tem ali do lado, né, o amuletinho dele, tem uma reação bem boa ao ambiente também. Então, está muito legal, não tem bug nenhum. Vamos descer por aqui mesmo, ó. Para a gente utilizar a skin. Já vamos para a água também, para vocês verem a skin se movimentando na água. Ó, toda a animação da roupa está bem ok, não tem nada bugado, não tem nada travado. Vamos vir aqui, ó, tirar aqui. Ó, na parte de coleta também, está bem legal a skin. O envelopamento, como eu disse para vocês, não tem animação, mas também está bem legal, porque ele combina direitinho tanto com ele quanto a Silvia. Lembrando que a Silvia também tem o próprio envelopamento dela, né, por conta do patch, né, digamos assim, que ela tem. Que é o bafinho, né. E é isso, gente, não atrapalha em nada a jogabilidade de vocês, ó. O envelopamento aqui também nos carros, né, nos veículos. Vamos dar a volta aqui. Para vocês verem a skin por completo também. Vamos vir para cá. Ó, vamos pegar a moto, que a gente já experimenta todos os acessórios aqui, todos os veículos também. Para a gente terminar o review aqui para vocês. Então, eu acho que o Caleb compensa muito vocês estarem comprando, principalmente se vocês gostam de skin pequena. Eu achei que como as skins parecem bastante skins de RPG, elas têm aquele quezinho a mais, sabe, aquele gostinho a mais de ser uma coisa diferente dentro do jogo. Eu gostei, são skins pequenas, então acho que vale muito a pena vocês estarem investindo nesse clube do mês de março. Principalmente se você comprou e assinou o clube do mês passado. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like para mim também, que vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. E comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida do Clube Fortnite, que eu posso fazer um vídeo. Ou se der certo, eu te respondo ainda nesse vídeo mesmo, nos comentários, se você ficou com alguma dúvida no vídeo. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero todo mundo aí no próximo vídeo, numa próxima live, ou num próximo shorts que tem aqui no canal. Então, um abraço. Tchau. Tchau.